Daqui a pouco a gente vai entrar ao vivo com a Verônica, mas ela preparou um material muito bacana pra gente. Tava falando de Ilha Grande, eu mostrei alguns pontos, mas ela fez um olhar diferente. Ela tá falando sobre o mapa cartográfico de Ilha Grande, que até eu tô querendo saber do que que se trata. Você sabe, Vitor, do que que se trata? Mais ou menos, mais ou menos. Ah, então vamos entender agora com a Verônica, então? Tá com você, amiga. Você com certeza já ouviu falar em mapa cartográfico construído por profissionais e estudiosos. Nele está a representação da superfície terrestre ou de parte dela, servindo de instrumento para estudos e para gestão, além de auxiliar na orientação e na localização. E falando em orientação e localização no município de Ilha Grande, ao norte do estado do Piauí, estudiosos da Universidade Federal do Delta do Parnaíba, construíram junto à comunidade um mapa que orienta turistas e visitantes. Através do grupo de estudos em sustentabilidade patrimônio em bacias hidrográficas, um mapa da cartografia social participativa dos territórios turísticos de Ilha Grande, no Piauí, foi construído. Nele, a comunidade orienta os visitantes onde estão suas atividades desenvolvidas, de pesca, cultura, lazer e turísticas. Ele nasceu na pandemia, porque nós precisávamos fazer alguma coisa para envolver os alunos e não ficar distante da comunidade. Nós tivemos a ideia de construir a gestão social dos territórios. E aí, como a gente trabalha com turismo, a gente entendeu que era interessante trabalhar a gestão social dos territórios turísticos. E como nós, aqui do nosso grupo de pesquisa, já atuamos muito na APA, inclusive no município de Ilha Grande, nós utilizamos e elegemos o município de Ilha Grande como um plano piloto para a execução desse projeto. A iniciativa, que nasceu como um projeto de extensão em meio à pandemia da Covid-19, ganhou uma proporção que já se fala em programa na região norte do estado piauiense. A previsão é que essa forma de trabalho desenvolvido se estenda a todos os municípios litorâneos. A cartografia social é importante porque é através da comunidade que a cartografia é feita. A cartografia é feita de dentro para fora. Esse mapa é uma representação cartográfica de onde tem a cata do caranguejo, de onde está sendo desenvolvido o artesanato do barro, aonde tem as práticas culturais das danças, onde estão localizadas os portos, onde está localizado a parte do turismo, onde é que o turismo atua. Então, nós desenhamos com eles as dunas. Então, tudo isso está representado no mapa. Pois bem, já pensou chegar na porta de entrada do delta do Rio Parnaíba, no porto dos Tatus e logo receber uma caixilha e um livro, com a localização exata do que fazer ou visitar. Em breve será possível. E o melhor, orientado por quem faz acontecer na região, o próprio Ribeirinho.